Olá, eu sou a Aline Ribeiro e estou passando para dar dicas de biologia para a prova do Enem. Não é novidade que a ecologia é recorrente na prova, portanto, fiquem atentos aos assuntos relacionados à ação antrópica. Esse termo ganhou destaque nas discussões ambientais e sempre vem com tudo no Enem. Cai muita relação dos impactos que o homem causa no ambiente e quais são as consequências dessas ações. Por exemplo, lixões, efeito de estufa, aquecimento global. As questões geralmente perguntam quais são as consequências desses impactos para o ambiente. E galera, não é somente os impactos negativos, tem os impactos positivos também e esses são conhecidos como biorremediação, que no caso são estratégias para diminuir esses impactos negativos causados pelo homem. Um exemplo de biorremediação é em acidentes com o derramamento de petróleo. Nesse caso, são utilizados micro-organismos capazes de fazer a degradação dessa substância, ou seja, a biorremediação como estratégia para diminuir esse tipo de problema ambiental. Quer se dar bem no Enem? Fique ligado nas nossas próximas dicas!